Na segunda, dia 27 de maio, os homens têm um encontro marcado no Happy Hour do Ministério de Homens da Borda. Estará com a gente o médico urologista Fábio Nascimento, grande autoridade no assunto que vai nos dar dicas sobre prevenções e tratamento de doenças que acometem nós, os homens. Dia 27, às 18h30, no Happy Hour dos Homens, aqui na Borda. O próximo domingo é o Domingo da Família, que começa às 8h com o Café Ministerial. Se você participa de algum ministério da igreja, sua presença é importantíssima. Em seguida, às 10h, teremos o Culto da Família com a celebração da Ceia do Senhor. E à noite, às 19h, nosso Culto Dominical. Como você já sabe, em outubro acontece o Retiro das Mulheres. E se você já se inscreveu, procure pela Márcia Versolato para confirmar sua presença, pois precisamos reservar o número de quartos do hotel. Atenção, senhoras e senhores, meninos e meninas. A Borda Comunicação precisa de voluntários com experiência em Plataforma Moodle e Wordpress, para a cremação de nosso portal de ensino à distância e manutenção de nosso website. Tenho certeza que posso contar com todos vocês. Hoje na cantina teremos sopa de mandioquinha.